Seja muito bem-vindo ao canal Você Concurseiro, Você Concurseira, seja bem-vindo à resolução da questão 19 do nosso e-book sobre tautologia, contradição e contingência. Eu sou o professor Tiago, sou especialista em raciocínio lógico para concursos, vou te ajudar com a questão. Questão 19, considerando P e Q, duas proposições quaisquer, assinale a alternativa que representa logicamente uma tautologia. Então aqui nesse caso a gente precisa construir as tabelas verdades das alternativas e verificar qual é a tabela verdade que vai apresentar os valores lógicos na sua última coluna, sempre verdadeiro. Então vamos começar aqui pela letra A. Na letra A nós temos a conjunção. Então antes de começar a fazer a resolução, eu vou montar a tabela verdade da conjunção, que é o E, e aí depois a gente faz a aplicação. Então colocamos aqui duas proposições quaisquer, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. A primeira tabela verdade que nós vamos precisar saber para poder aplicar vai ser a conjunção. Então eu vou montar a tabela verdade da conjunção entre P e Q e aí depois eu volto aqui na minha aplicação. Então verdadeiro com verdadeiro fica verdadeiro, verdadeiro com falso, falso, falso com verdadeiro falso e falso com falso também vai ficar falso. Bom, beleza, fiz a tabela verdade, agora eu vou fazer a aplicação. Preste atenção como é que é feita a aplicação. Eu vou escrever aqui a letra A, eu quero encontrar a tabela verdade de não P e P, certo? Eu preciso fazer aqui essa tabela verdade. Então eu começo colocando a proposição P, que pode ser verdadeira ou falsa, ela só tem essas duas possibilidades. E vou escrever a proposição não P, que no caso aqui seria falso ou verdadeiro. A questão ela já coloca invertida aqui para você se confundir, mas o que você pode falar? 5, 4, 3, 2, 1, foi. Seja muito bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseira. Seja bem-vindo à resolução da questão 19 do nosso e-book sobre tautologia, contradição e contingência. Eu sou o professor Tiago, sou especialista em raciocínio lógico para concursos e vou te ajudar com a questão. Considerando P e Q duas proposições quaisquer, assinale a alternativa que representa logicamente uma tautologia. Tautologia é quando nós temos a última coluna da tabela verdade da proposição composta apresentando todos os valores lógicos verdadeiros. Então aqui nesse caso eu vou fazer um a um para a gente verificar qual é a alternativa que contém uma tautologia. Na letra A nós vamos ter o seguinte, nós queremos a tabela verdade de não P e P. Como é que a gente constrói essa tabela verdade? A gente pode fazer o seguinte, consideramos a proposição P, ela vai admitir dois valores lógicos, ou verdadeiro ou vai ser falso. E a negação da proposição P pode ser falsa ou verdadeira. Só que nesse caso eu quero não P e P, então eu posso escrever até mesmo o contrário. Então não P é falso e verdadeiro, P verdadeiro e falso. Isso aqui não vai ter nenhum problema se eu mudar essa ordem aqui, tá? E aqui eu vou construir a tabela verdade, não P e P. Aqui nesse caso eu vou usar a conjunção. Então para usar a conjunção o que eu vou fazer? Eu vou construir a tabela verdade da conjunção e depois eu faço a aplicação. Então considerando duas proposições quaisquer, P e Q, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Essas são as combinações. A tabela verdade entre P e Q vai ficar verdadeiro, falso, falso e falso. Só fica verdadeiro se ambas forem verdadeiras. Aí aqui nesse caso, falso com verdadeiro fica falso e verdadeiro com falso fica falso. Então aqui não temos uma tautologia. Na verdade a letra A é uma contradição. Então o resultado lógico da proposição composta apresentou em todas as linhas da sua última coluna o resultado falso. Então temos uma contradição. Vamos para a letra B. Na letra B nós vamos ter o seguinte. Deixa eu colocar aqui o vermelho novamente. Na letra B nós vamos ter não P e não Q. Então nós escrevemos aqui não P e não Q, certo? E aí eu componho a tabela verdade da seguinte forma. Se eu considero P e Q, ficaria verdadeiro, verdadeiro, é verdadeiro e falso, falso e verdadeiro e falso, falso. Só que eu não quero P e Q, eu quero não P, não P. Deixa eu ajeitar esse não aqui. E eu quero não Q para poder juntar os dois através de uma conjunção. Então eu vou inverter todos os valores lógicos. Vai ficar falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro, verdadeiro. Agora eu vou fazer a conjunção entre eles. Não P e não Q. Falso com falso fica falso, falso com verdadeiro fica falso, verdadeiro com falso fica falso e verdadeiro com verdadeiro fica verdadeiro. Nesse caso nós não temos nem tautologia nem contradição, temos uma contingência. Por quê? Porque tem valor falso e valor verdadeiro. Aí eu vou para a próxima, tá? Por enquanto eu vou deixar essa tabela verdade aqui montada. Porque agora eu vou precisar da disjunção, que é o ou. Eu vou fazer P ou Q. E nós vamos precisar do condicional, que seria se P então Q. Então eu já vou colocar aqui do lado para a gente poder utilizar. No ou nós só temos uma situação que é falsa, que é quando as duas proposições são falsas. Então já fiz a tabela verdade. No condicional eu só tenho a segunda linha falsa, que é verdadeiro, falso. Vai gerar o resultado lógico falso, o restante é verdadeiro. E agora sim eu vou fazer a aplicação. Por enquanto A e B não foram, então eu vou até tirar daqui para a gente poder ter espaço. Vou tirar as duas e aí eu vou continuar fazendo aí C, D e E. Na verdade eu já vou analisar essa letra E, porque ela é o caso clássico aqui do ou, né? No caso nós temos a disjunção. E a disjunção ela não é a tautologia, porque ela tem uma linha que é falsa. Então também não pode ser a letra E. Não pode ser essa, nem essa, nem essa. Agora eu vou trabalhar com essas duas aqui. Note que aqui é a conjunção e aqui é a disjunção. Então eu já vou pegar direto para a letra C os valores lógicos, tá? Aqui é a conjunção, que é o nosso E. E aqui é a disjunção. Então eu vou ficar com o seguinte, ó. Verdadeiro, falso, falso e falso é a minha conjunção P e Q. E eu vou fazer o condicional com P ou Q. Que nós temos aqui, ó. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Aqui nós vamos fazer essa condicional. E eu vou observar o seguinte, ó. No meu condicional, presta bastante atenção nesse detalhe. No meu condicional eu só tenho uma linha que dá falso. É se eu tiver verdadeiro, então falso. Aí eu vou olhar aqui, ó. Eu tenho alguma situação que tenha verdadeiro, então falso. Se eu não tiver nenhuma situação que gere verdadeiro, então falso. Então todos os resultados lógicos dessa tabela verdade serão verdadeiros. Então eu já achei aqui a minha tautologia, certo? Todos os resultados são verdadeiros. Se eu quiser, eu posso fazer aqui a letra D para confirmar. A gente vai ver que não vai dar todo mundo verdadeiro. Aqui eu tenho P ou Q, então P e Q é o contrário. Então vai ficar o seguinte, ó. P ou Q, verdadeiro, 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 falso. Então P e Q, verdadeiro, falso, falso e falso. E aí eu vou fazer o condicional. Esse condicional vai gerar para nós na primeira linha verdadeiro, na segunda linha falso, na terceira linha falso e na quarta verdadeiro. Então aqui nesse caso nós também temos uma contingência. Temos valores verdadeiro e falso. Então a alternativa correta na questão, letra C, podemos marcar e seguir para a próxima. Caso você queira baixar o material, o e-book com as questões, o link está aí na descrição do vídeo. Não deixe de baixar. Baixando o material você se ajuda, porque você não vai precisar ficar procurando essas questões, nem copiando na mão. E também é uma oportunidade você poder colaborar com o professor. Te vejo na resolução da questão 20.